No programa, nós exibimos aqui uma denúncia, uma reportagem que mostrava um processo de exumação que estaria acontecendo dentro do cemitério do Cristo. As imagens eram chocantes, mostravam aí vários caixões abertos, corpos ainda em decomposição de forma exposta no chão, tinha também vários ossos espalhados e isso chocou as pessoas que estavam no cemitério na hora. A prefeitura disse que estava normal, que aquele procedimento era de praxe. E eu quero saber a sua opinião. Karen Tenório não concorda, mas eu quero saber o que você pensa, o que é que o povo pensa. Então, para isso, eu peço que você vá lá na página da TV Tambaú, no Instagram, o endereço é arroba TV Tambaú, está rolando uma enquete por lá e no fim do programa eu vou dizer o resultado. Eu quero saber se você concorda com a prefeitura, se você acha que é assim mesmo, que os mortos devem ser tratados ou se não, se essa situação é absurda, está certo? Porque aí não vai prevalecer a minha opinião, vai prevalecer a opinião de quem está em casa, combinado? Eu sei que todo mundo hoje assiste TV com o telefone do lado, então entra aí no Instagram e dá a sua opinião para mim, porque isso é muito importante, está certo? E na manhã de...